Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que estejam todos muito bem. Tenham uma noite com proteção e graças. Com muita alegria, damos as boas-vindas à nossa oração da noite de hoje, 16 de janeiro, terça-feira. Sempre, com muita fé, vamos nos unir em uma bela oração, rogando ao Senhor para que todos os caminhos sejam abertos, protegidos e abençoados, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal. Amém. E envia esta oração para outras pessoas. Muito obrigado pela cooperação. Amado grupo, pedimos para que todos tenham seus caminhos abertos para muitas oportunidades e vitórias. Que você e seus familiares tenham muitas oportunidades de emprego e sucesso em todos os processos seletivos dos quais participarem. Oramos também por aqueles que já têm um emprego e desejam ter uma boa convivência com seu chefe e colegas de trabalho. Que seus caminhos sejam abertos também nos estudos, aprendendo com facilidade e sendo aprovado no colégio, faculdade e cursos. Tenha boas oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento. O mais importante é que você acredite nos seus sonhos, pois esse é o primeiro passo para buscar torná-los realidade. Peça sempre ajuda e forças a Deus, Ele está sempre com você. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor. Possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila. Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia. Eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo. Testemunha de ser sempre por vós amado. Senhor Deus de bondade, nesta noite terça-feira, venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças. Que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a tua paz. Doarante o dia. E agora durante nosso descanso. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência e tudo o que possa nos prejudicar a paz de uma noite calma e feliz. Enche nossos corações com o teu amor infinito. Como São Francisco de Assis, eu te peço, e fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz, por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Assim seja. Amém. Vamos rezar, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, punges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, Creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia-o, o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira. Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. E para sempre. Amém.